Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça autoriza a retomada de processo no TCU que investiga ex-procurador Deltan Dallagnol por recebimento de diárias e passagens. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão que impediu a continuidade da tomada de contas especial aberta pelo Tribunal de Contas da União para apurar suspeitas de recebimento indevido de diárias e passagens pelo ex-procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato. No processo, o TCU apurou que R$ 2,8 milhões pagos em diárias e passagens deveriam ser devolvidos pelos integrantes da Força-Tarefa. Com isso, Deltan Dallagnol acionou a Justiça alegando uma série de irregularidades no procedimento como o fato de ser diretamente responsabilizado na tomada de contas, mesmo sem nunca ter sido ordenador de despesas no Ministério Público, nem decidido sobre a estrutura da operação. A Justiça Federal no Paraná concedeu a liminar suspendendo o processo de tomada de contas em relação ao ex-procurador, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. No STJ, a União alegou que a liminar impede o exercício legítimo das atribuições constitucionais ilegais por parte do TCU e que a manutenção da liminar poderá colocar em risco todas as demais tomadas de contas em tramitação na Corte. Para o ministro Humberto Martins, a decisão da Justiça Federal fere a autonomia do Tribunal de Contas da União. O presidente do STJ destacou que a liberdade de atuação fiscalizatória do TCU, ao final, interessa e beneficia toda a sociedade, que clama por uma prova à aplicação dos recursos públicos. O ministro enfatizou ainda que a manutenção da decisão que suspende o processo tornaria irreversível o prejuízo a ser concretizado com o impedimento de atuação fiscalizatória da Corte de Contas. Legenda Adriana Zanotto